MÚSICA 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 Boa tarde, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, não é dia de vídeo nem nada Já postei um vídeo na quarta-feira Mas como eu tenho compromisso aí na sexta-feira Não dá pra postar vídeo Que era o dia do drink de rolê Eu vou postar hoje mais um vídeo pra vocês Não vou deixar de postar Então vamos à receita, hoje é drink de rolê Vem comigo, galera, vem! Galera, esse drink aqui é bem facinho com dois ingredientes, tá? Vamos a primeiro sempre o nosso gelo Aí é a gosto Vamos usar meia dose de vodka E agora vamos completar aí, ó Com a nossa água de coco Com o próprio canudinho eu vou furar aqui E com o próprio furinho só completar E como todo drink de rolê eu falo pra vocês que não tem um canudinho Ó Vamos usar o nosso dedo pra mexer, galera E voa lá O drink tá pronto, galera Olha aí, tá? E é isso aí Agora a gente vai pro teste de qualidade, galera Belezinha? Então, galera, esse é o nosso drink de rolê Agora o teste de qualidade Dá-lhe licença Pra ver se ficou bom, né? Hum! Que fantástico! Ficou delicioso No ponto certo, no ponto correto No rolê Ou qualquer festa Pode fazer Que vai fazer sucesso Belezinha, galera? Mais um vídeo feito Pra vocês Galerinha do YouTube Tá bom? Mais um drink de rolê Né? E é isso aí Hashtag Entra no canal do Elias E dê aquele joinha Ótimo atalho Com Deus eu fui Valeu!